Oi gente, tudo bem? Hoje segunda, tudo bem que já tá de noite, mas vamos começar a nossa semana fazendo uns exercícios, um alongamento, que é muito bom para o corpo não ficar todo duro, todo tenso, tá bom? Não reparem, vocês sabem que eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer isso, mas é qual é a melhor das intenções, tá bom? Tchau, tchau 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 Tchau